Pessoal, essa dica tá super especial. É pra quem se incomoda muito com o excesso de sebo produzido e fica aquele brilho na pele, né? Então eu vou falar de dois sebo reguladores. Um até não é muito pra isso, o foco da marca, mas tô falando da minha dica, então tá sendo um pouquinho off-label aí, certo? Mas são produtos muito bons. O primeiro é o da Bioderma, chama Sebion Pore Refiner. E ele é focado, como o nome já fala, pra retração dos poros. Beleza. Só que ele foi lançado já faz um tempão, a marca não fala tanto dele. Na minha opinião deveria falar mais, até porque é um produto super bom e é um coringa aí. Até como hidratante ele serviria bem pra uma pele bem oleosa. Ele vai deixar a pele bem, mas bem matificada, tá? Vai ter duas patentes da Bioderma. Uma das patentes é Fluid Active, que tem na linha Sebion, né? Do sabonete, que eu amo esse sabonete deles. Que o que essa patente vai fazer? O que se propõe essa tecnologia da marca? Modificar a qualidade do sebo. Às vezes a gente tá produzindo um sebo muito espesso, vai entupir os poros e eles vão dilatar. Mas nesse caso aqui atua muito bem como um sebo regulador. A outra patente que tem é a patente DAF. E essa patente vai agir, não é bem protegendo a nossa pele, mas, digamos, deixando a nossa pele mais forte pra combater, digamos, as agressões que a gente sofre aí ao longo do dia. Como radiação ultravioleta, estresse oxidativo e por aí vai. Então aumenta o limiar de tolerância da nossa pele, tá? Quais são os ativos, então? São vários, esses ativos separei alguns legais, tá? Que tem esse produto. É sílica, um deles, mas não é em exagero, né? É o suficiente pra deixar a pele matificada. Tem glicerina também. Acho que a grande sacada da marca foi colocar o ácido cítrico mesmo. E são esses que eu lembro. Acho que tem ginkgo biloba também. Tem, tem também. Então, esse é o primeiro. O segundo... É um produto bem bacana da Profuse, uma marca brasileira. Esse produto a marca não fala. A Profuse tinha que falar, tá? Chama Purianse Ultimate OC. Pra todo mundo que eu prescrevi que tem a pele... Nem vou falar oleosa, tá? Seborreica. Ele resolveu, tá? Ele é um excelente ser o regulador, tira o brilho. Mas sem deixar rebote, sem dar rebote, né? E nesse produto, então, vão ter sete ativos mais botânicos. É um produto bem natural. PCA de zinco. Ácido salicílico, acho que é duo encapsulado. Isso mesmo. Esse aqui é um salicílico diferente deles. Tem um ativo chamado Matipur. Ou Matipuri, vamos falar assim. Que eu já conheci a da manipulação. Que atua em poros também. E vai ter dois ativos naturais aí. Que vão ser o extrato de alecrim. E o extrato de arnica. Então, dois produtados. Acho custo-benefício de ambos muito bons. Já que não vai aplicar muita quantidade na pele. É pouquinho que aplica. E realmente deixa a pele matificada. Ao longo do dia, sem ser aquela coisa mega opaca. Que eu acho que é muito feio. Acho que vai na medida certa. Em relação a controlar a qualidade e a quantidade do seu. Que eu acho que é muito bom.